Oi, oi! A partir de agora, toda sexta-feira, você confere as principais informações que rolaram na semana envolvendo a UFLA. Então, rebobina aí! A semana começou com notícia boa. Um aplicativo desenvolvido aqui na UFLA vai ajudar a identificar e combater o sono ao volante. Legal, né? E mais de 550 estudantes profissionais participaram da quinta semana de tecnologia e informação, a SET, realizada entre os dias 24 e 28, para aproximar universidade e mercado. Como parte da campanha Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, no dia 27, a comunidade foi convidada a deixar mensagens de apoio no centro de convivência, porque está passando por momentos difíceis. A primeira edição do Congresso Brasileiro de Jogos Eletrônicos e Esportes está sendo realizada aqui desde o dia 27 e vai até o dia 30, com a presença de um dos principais desenvolvedores de jogos da empresa Amazon. E a UFLA fechou a semana, nesta sexta-feira, com o lançamento da Pedra Fundamental do Hospital Universitário, que trará um atendimento humanizado para Lavras. Fique interessado nessas notícias, para ler essas e outras na íntegra, acesse o portal da UFLA, que é ufla.br. E não deixe de ficar conectado em nossas redes sociais, todas são ufla.br. Até mais!